E você trabalha diretamente com esse trabalho, digamos, humanitário? Sim, sim. O que acontece? A igreja é um agente social. Na pandemia, por exemplo, o que nós recebemos de pessoas lá foram muitas cestas básicas doadas. Pessoas que queriam se matar, famílias que estavam sendo destruídas com aquele confinamento. Então a igreja realmente não pode fechar. Muitas denúncias, antes das pessoas procurarem as autoridades, sabiam o que eles procuram a gente? Procuram os pastores, as pastoras. Inclusive, eu por ser mulher, denuncio pastores e padres que cometem abuso, que cometem infração. Então esse trabalho nosso, ele é muito sério. Inclusive em Belo Horizonte hoje, eu não posso andar sozinha. Eu preciso andar com segurança armado. É, porque eu comprei realmente uma briga em favor das mulheres e das crianças. E os homens, os pastores, graças a Deus, eles estão bem conscientes, sabe? Eu comprei uma briga em que sentido, assim? Porque eu denunciei pastores que cometeram abuso. É sério? É, é. Eu levei essas mulheres, nós denunciamos. Fizemos todo o processo dentro da lei, porque é assim que tem que ser feito. E aí, essas pessoas hoje estão respondendo e houve uma diminuição significativa dentro das igrejas, porque isso teve repercussão no Brasil inteiro. Isso foi noticiado em todos os veículos de comunicação. Globo noticiou, Band, Record, saiu nos principais jornais. Então as pessoas estão mais... E muitas mulheres vêm até você até hoje para pedir ajuda, pedir auxílio. Não só mulheres, como crianças, adolescentes, a gente faz um trabalho muito forte lá, muito grande em Minas Gerais e que está repercutindo no Brasil inteiro. Exatamente, mas a igreja já cresceu para outros estados, até para outros países, está aqui em Portugal, inclusive. Sim, sim, sim. Hoje, nós estamos bem centralizados no estado de Minas. Certo. São 70, 80 igrejas. E essas igrejas, elas não são igrejas parceiras, são igrejas que realmente nasceram da gente sempre. Então a gente compra o templo, a gente participa do nascimento da igreja, porque a igreja não se abre, uma igreja se nasce. Então a gente participa de todo o processo, desde o nascimento da igreja, acompanhamento, como também da construção, da compra do lote. Meu pai ampara os pastores. Então esse trabalho em Minas, ele está muito bem cuidado. Meu pai pensa, não adianta crescer para o Brasil se em Minas os pastores não estiverem sendo verdadeiramente amparados. Então existe essa preocupação. A princípio eu acho bem válido de ficar em Minas Gerais. A gente tem aqui, tem algumas outras igrejas espalhadas. É, mas o foco é ali, é fazer uma diferença profunda ali. No nosso ambiente, no nosso estado. Claro, nossa, bonito, bonito mesmo. E quais foram os casos mais, você tem alguma história emblemática que já passou por você? Aliás, deve ter várias, né? Mas assim, que te marcou de alguma forma particular, assim, de alguém, de alguma pessoa? Não precisa falar o nome da pessoa, obviamente, mas assim, de uma família que vocês ajudaram a reconstruir, alguma coisa. Enfim, como são várias coisas que acontecem, talvez seja difícil, mas você tem alguma coisa que te chamou, assim, a atenção? Então, eu tenho, sim. Eu tenho de uma criança que ela é deficiente visual e com aspecto autista. Nossa. Realmente, assim, a mãe é uma mãe que precisou se divorciar. O pai não deu conta de cuidar dessa criança. Ele não tinha o preparo emocional devido. E essa mãe assumiu essa maternidade e essa paternidade. E essa criança, ela não fala, né, até hoje. Você vê que ela já tem dificuldades para poder enxergar. É uma criança que dá um certo trabalho. A mãe, ela não tem vida. A mãe não namora. Nossa. A mãe não sai. A criança, para piorar, até hoje, ela tem intolerância à roupa. Intolerância à roupa? Intolerância à roupa. A criança não consegue ficar vestida. Nossa, gente. É. E, assim, todos se afastaram dela. Porque ela não pode ir em um evento familiar. Ela, é... Nossa, porque o filho é autista e quase cego, basicamente. Não, ele é cego. Ele é cego, completamente. Exatamente. Total, total. Nossa. Então, quando ela era convidada, a criança, obviamente, ia junto. E os familiares não tinham paciência, porque a criança é uma criança inquieta, é uma criança muito agitada. E ela foi denunciada. Porque, como a criança é muito agitada, a gente acredita que incomodou os vizinhos. E isso me marcou muito, mexeu muito comigo. Nós tivemos que entrar com suporte financeiro, tivemos que entrar com advogado, ampará-la de todas as formas. E, em todo o tempo, ela dizia assim... Ela estava chorando, né? Porque teve uma ameaça de perder a guarda da criança, enfim. Porque ela foi acusada de maus tratos. Porque ela dormiu, ela caiu num sono profundo. Maus tratos, não. Minto, abandono de incapaz. A criança abriu a porta, a gente não sabe como. E saiu sem roupa. Encontraram a criança vagando pelo prédio. Então, falaram que ela poderia perder a guarda dessa criança. E ela chorava muito. E ela falou assim, eu não posso perder a guarda do meu filho. O filho tem pai, o pai está em outro estado. Mas o tempo todo ela falava assim, ele é o amor da minha vida. Não importa o trabalho que ele dá. Não importa se ele não fala, se ele não enxerga, se ele é agitado, se ele não fica em lugar nenhum. Ele é o amor da minha vida. Nossa, que lindo. Isso mexeu comigo. Porque ali eu vi um amor de mãe, um amor de pai. Eu vi renúncia. Eu vi entrega. Ela tem 29 anos, Rafa. Nossa. 29 anos. O que uma mulher de 29 anos espera na vida? Casar, ter filhos, ser uma profissional bem sucedida. Ela não pode trabalhar. Ela vive com o auxílio do governo. A associação tem abraçado, tem amparado. Então, fazer a diferença na vida dessa mulher já é muito emocionante para mim. Já é algo assim que mexe com o meu coração. Eu sou mãe. Você também é pai. Então, é um amor inexplicável, não é verdade? Nasceu... A minha filha, na hora, nasceu uma mãe. Exatamente. Não, não tem... Não tem, acho que é amor maior, né? O ser humano de poder cuidar dos seus filhos e de querer que tudo dê certo para eles, né? São diversas...